Música Passeando pela feira você acha que só vai encontrar gente simpática, sorridente, cachorrosinhos dóceis Não é mais ou menos assim não né José? O Estopinha, chegou perto do papai, ele fica só ciúme, tá aqui participando pela primeira vez aqui da feira Olha os dentinhos, já tá mostrando o dentinho pro repórter Ele é tão inteligente que assim ó, até agora ele sabe que o pai tá dando entrevista e ele não vai fazer nada Mas se eu fizer um movimento sem o microfone, ó, ó, não dá pra brincar né José? Não Quer falar também? Quer falar Bipi na entrevista? Ô José, fala pra mim, sempre foi assim, é ciumento desse jeito? É da raça, o bicho sempre foi assim, peguei ele pequenininho e só ele lá em casa é assim, dos três que eu tenho, só ele que é o mais bravinho, Ranzinza Eu vou deixar ele aqui mais calminho, então eu vou embora, eu vou me retirar, posso ir em Estopinha? Posso? Você não vai mais querer me morder? Tá bom então, tchau, tá? Tchau, tchau Tchau, tchau